Lucas e Alex, e tem um recadinho aqui gente, antes de Lucas e Alex, é o Paulo Adolfo, que está mais esperando na saída, Paulo Adolfo, tá bom? Vamos lá, Lucas e Alex! Boa noite gente! Obrigado aí pela presença, nós vamos fazer aqui um pouquinho do nosso som, espero que todos gostem e que vocês se divirtam bastante. Obrigado! Boa noite gente! Você se foi, mas não me levou Lua, lua de canto Lua, pra quem eu canto? Ela levou minha magia Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto o cheiro de perfume no ar, vejo minha fada e sua glória de fundão, tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar, se estou sonhando não quero mais acordar, minha história linda não conto de amor. Algo aqui me diz que essa paixão não é igual, o meu sentimento é bem mais que uma emoção, eu não espero o tempo que for, minha fada é do amor. Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto o cheiro de perfume no ar, vejo minha fada e sua glória de fundão. Tocando meu coração Tocando meu coração Tocando meu coração Eu espero o tempo que for, minha fada é do amor. Eu espero o tempo que for. procurando quadradinho Viva aão Que lindo! Que grato! Obrigado, grato Obrigado, agora.